Oi, cara de boi! Esse vídeo é muito especial porque é uma das minhas épocas preferidas do ano. Por isso, hoje eu vou mostrar pra vocês como fazer muitas coisas divertidas. Para tudo! Você trabalhou o ano inteiro, tia! Agora descansa porque agora é nós que vamos fazer o vídeo. Ah, é? Vem, galera! Vamos ajudar todo mundo! Então tá! Então eu vou ficar aqui relaxando. O que eu preparei pra hoje pra vocês é uma decoração de Natal. Até porque essa decoração de Natal aqui que vocês estão vendo custa uma fortuna, entendeu? Todo ano tem Natal, todo ano. Aí a pessoa quer repetir a decoração de Natal. A pessoa não quer repetir essas filharadas aí, ó. Não trabalha, não faz nada e fica aí querendo que a casa fique linda, né? Aí quando a gente vai ver, a gente já vendeu rim, penhorou a casa, fez tudo e ainda tá. Tá tendo que comprar a decoração de Natal. O que foi, gente? Tô falando a verdade! Vou mostrar pra vocês como fazer uma decoração de um boneco de neve usando meia. Essa meia aqui, ó. Que tal ele de uma roupa de moletom ali, mas pode ser qualquer roupa de lã e etc. Que não vaza mais. É tudo coisa que você não vai gastar com nada. Os botão das camisas e o barbante. Que infelizmente a gente teve que comprar, né? Mas tudo bem. Alguém pega pra mim um pouco de arroz? Pô, gente, levanta de sofá aí. Pega um arroz lá pro pai. Mas pega da arroz vencido. Bom, não tinha arroz. Como é que pode, em pleno Natal, não tem arroz. Mas enfim, peguei aqui um açúcar. Um açúcar daquele grande, que é o mais barato. Vou abrir a meia aqui, ó. E vou enfiar o açúcar aqui dentro. Coloquei aqui um pedaço de barbante e eu vou prender aqui. Vou cortar aqui essa parte que sobrou. Ai, tadinha da meia. Agora eu vou pegar aquele retalho. Lembra do retalho? Eu vou cortar uma tira. E eu vou colocar aqui, ó. O cachecol. Vou pegar outro pedaço do retalho. Vou passar aqui pela cabecinha do boneco. Pra ver a largura. Vou tirar o excesso. Pra ficar o topinho do gorro. Vou picar aqui, ó. Aqui, ó. Pra fazer um ponhoi. Não consigo. Aqui na parte de trás, o chapéuzinho do bonequinho de neve. Vou colocar uma gota de cola quente. Usa uma gota só. Porque se botar muito desperdiça. Aí fica caro o boneco de neve, né? Daí não adianta. E aqui também eu vou botar alguns botões. Uma gotinha aqui. E uma gotinha aqui, ó. Pra gente dar aquele detalhe, né? Já que o botão tá ali. A gente não tá usando pra nada. Vou grudar o botãozinho, né? Aqui. É isso. Agora você tem um boneco de neve muito bonitinho. Olha só. E você dá pra vender por 60 reais. Ué? Quê? Trabalha bem. Eu posso vender se eu quiser. Oxe. É minha vez já? Já é minha vez? É que eu me trego vergonha. Oi. Sabe qual que é a minha parte preferida do Natal? Goura o presente. É. Eu adoro abrir presente e pegar presente. Eu queria que todos os presentes fossem meus. Mas eu não posso. Então hoje eu vou mostrar como fazer um empolho de presente bem lindo. Pra isso eu vou precisar dessa caixa aqui de papelão. Ela tá vazia porque eu não quero dar presente pra ninguém. Eu quero que as pessoas vejam a caixa vazia e coloquem presente pra mim aqui dentro. Eu vou precisar desse papel colorido. Sabe esse papel aqui? Cheio de desenho e bolinho. Eu vou usar ele também. Porque ele é lindo. Porque eu peguei escondido na loja do tio Careta. Porque se fosse pra eu comprar, eu não ia comprar não. Eu ia usar só cartolina, né? O nome disso aqui é papel para scrapbook. Eu vou usar também cola. E também eu vou usar durex. Preparado? Preparado? Tão bom. Agora você pode usar um estilete. Mas mamãe achou estilete muito perigoso. Então eu vou usar essa tesoura. E eu vou abrir a caixa do jeito diferente. Ai, mas e se eu abrir errado? Como é que eu faço? Eu acho que eu vou desenhar em cima. É, eu vou fazer isso. Eu vou pegar uma caneta. Eu já volto. Eu vou fazer um risco aqui. Ih, tá torto. Ai, tá menos torto. Agora tá bom. E aqui eu vou puxar desse aqui que terminou. Pra continuar em cima. Tá vendo? Aqui, ó. Aqui eu vou pegar aqui também. E vou puxar aí pra cima. Eu não vou conseguir fazer com a tesoura. Então eu vou fazer uma faca. Mexer com faca, tesoura, estilete. Tá muito perigoso porque você pode cortar o dedo. Você pode cortar o braço. Você pode cortar tudo. Você vai escutar. Então, pede ajuda pra mamãe. E pro papai. Porque eu não pedi ajuda. Mas você pede, tá? Você vai botar a sua caixa em cima da cartolina. Agora você vai encapar. Então eu vou botar, ó. Botei aqui. Eu vou dobrar aqui pra dentro. E aqui. E aí eu sei que essa aqui é a marcação, entendeu? E aí eu sei que aqui eu vou trazer pra casa aqui. Vou fechar aqui. Aí eu vou trazer esse aqui pra casa aqui. E daí eu vou fechar aqui, ó. E tá, tá, entendeu? Você entendeu? Eu não entendi. Eu vou pegar e vou fazer um quadradinho. A gente vai começar a fazer o pé. Dar uma carinha pra ele, né? Pra ele ficar feliz. Então, eu peguei folha branca e eu vou cortar dentinhos. Ai, olha que lindo. E aí aqui em cima eu vou botar uma bolinha pra cola. Vou grudar aqui. Para a Caroline. E sabe que legal? É pra mim. Você pode fazer na sua casa do tamanho que você quiser. Se você quiser fazer com caixa de sabato, também pode. Tá bom? Tô com fome. Oi, gente. Hoje eu vou mostrar pra vocês uma receita. Porque, assim, não tem nada, assim, que tem um valor maior pra mim. Do que chegar com aquele doce, com aquela sobremesa maravilhosa na mesa. E ver o olhinho brilhando de todo mundo. Falando, ai, que coisa mais linda. Eu me sinto realizada, sabe? E é essa realização que eu quero mostrar pra vocês. Como é que aqui faz bobo festa? Ai, eu devia ser youtuber. Eu sou muito blogueirinha. Pra começar, eu vou fazer um bolo de caixinha. Porque eu não quero dificultar a vida de vocês. É claro que eu tenho habilidade, assim. Eu consigo fazer um bolo de qualquer tipo. Do que você me pediu. Falou, faz bolo? Tô fazendo bolo. Mas eu quero facilitar a vida de vocês. Eu tô usando um bolo de caixinha mesmo. Então eu apenas segui a recomendação da embalagem. Coloquei dois ovos. Coloquei um pouco de leite. Coloquei a margarina ali. Bati até ficar homogêneo. Depois eu coloquei nas forminhas de cupcake. E foi para o forno pré-aquecido a 180 graus. Presta atenção para o bolo não queimar. Como ele está em forminhas pequenas, é muito rápido, na verdade. Coisa de 10 a 15 minutos, assim. Ele já tá assando. Você tem que ficar ali atento, botando o garfinho. Pra ver se sai pedaço de bolo no garfinho. Quando não sai mais, é porque o bolo já está assado. Ai, gente. Olha a ver se eu posso com isso. Olha que coisinha mais linda. Mas não dá pra servir isso na mesa de Natal, não é mesmo? Aqui na batedeira eu vou botar uma xícara de açúcar de confeiteiro. Duas colheres de manteiga. Uma colher de leite. Vou deixar ele aqui no cantinho. Vou pegar a minha casca de sorvete. Esse negócio aqui, ó. Esse creme de avelã com chocolate. Que a Carolyn gosta tanto. Não sei porquê. E eu vou rechear a casquinha de sorvete com isso aqui. Vou espetar essa casquinha recheada aqui em cima. Desse jeito. E aí, bem na pontinha, eu vou fazer um cortinho. É isso, gente. Assim que ficou o pinheirinho. Olha só que coisinha mais bonitinha. Ai, eu tô tão realizada. Fico imaginando o rosto das crianças quando eu entregar isso aqui pra elas. Corta! Eu vou ensinar vocês a fazer uma guirlanda de Natal. Porque as guirlandas de Natal, elas são muito, muito lindas. E também, elas representam paz, amor, todas essas coisas boas que a gente tem que ter na nossa vida. Eu vou fazer a minha guirlanda de Natal de plumas. Porque além da guirlanda representar todas essas coisas boas, a pluma também é igualzinha àquela pomba branca, sabe? Que é tipo paz, assim. E é por isso que eu vou usar ela. Ah, e eu vou usar ela também porque é muito fácil. E vocês vão conseguir fazer. Tô usando essa linha aqui, ó. Essa tira aqui, ó. De plumas. A Kim que me deu. Eu perguntei pra ela onde ela comprou. Ela disse que não sabe. Mas você pode ver qualquer pluma aí. Se você tiver umas galinhas na sua casa, passa no galinheiro lá, junta as penas que estavam no chão. Qualquer pena que você tiver, serve. Se a Kim não tivesse me dado essas plumas aqui, com certeza eu iria até o centro, sairia correndo atrás dos pombos e pegaria todas as penas. É claro que eu não tiraria as penas direto do pombo, porque daí machuca. Eu vou precisar também de uma placa de isopor, igual essa aqui. Na verdade, se você tiver uma placa mais grossa ou um papelão bem firme, pode ser ele também. Tesoura. Duas tampas de panela. Eu tô usando aqui barbante. Mas barbante é barbante. Mas não precisa ser barbante. Se você não tiver barbante em casa, você pode usar outra coisa. Qualquer outra coisa. Vamos começar. E eu vou vir com a tesoura e vou marcar, ó. Agora eu vou pegar a tampa pequena e vou colocar aqui também. Temos neve. Vou pegar o barbante e vou passar aqui, ó, e vou dar o nozinho. E aí eu vou começar a enrolar tudo aqui, ó. Aham. A pontinha que sobrou, eu vou amarrar aqui. E agora eu vou pegar as penas e vou cortar de dois em dois dedos. Assim, ó. As pluminhas que eu cortei, eu vou encaixar aqui dentro da cordinha. Assim, ó. Aqui nesse potinho eu coloquei um pouquinho de cola branca e um pouquinho de água. A mesma quantidade de údio. Eu vou dar uma dissolvida porque eu não preciso que a cola fique, assim, muito forte. Eu preciso que ela fique lisinha. E aí, nas peninhas, assim, ó. Você pode deixar a sua guilanda desse jeito. Mas eu quero deixar a minha um pouquinho mais brilhante. Um pouquinho mais glamurosa. Então eu vou passar um pouquinho de cola aqui, ó. No final das peninhas. Pra ele ficar bem brilhosinho. Olha só. O glitter só vai grudar na parte onde tinha cola. Então é só você pegar a sua guilanda, virar pra baixo. Tanan! Ai, gente, ficou tão lindo. Vocês não gostaram? Ui, tá seco. Tá seco já. Então, olha só a mágica do papel manteiga. Ah! Sai tudo. Sai tudo, menino. É igual uma mãozinha com açúcar. E é só você descolar tudo daqui. Se você não tiver com paciência pra tirar, pede pros netos. É pra isso que a gente tem netos. Pra tirar todas essas coisas aqui pra gente. Que mágica. Que coisa mais incrível é essa tecnologia de hoje em dia. Agora você tem todas essas pelotinhas aqui. Que você pode colocar na camiseta. Vamos pegar a camiseta da menina, né? Qual é que é o nome dela mesmo? É... Eu preciso saber o nome dela pra botar escrito aqui. Kim. Isso. Tá vendo? É esse tipo de problema. Quando a gente tiver a camiseta, a gente não vai ter mais. Vou pegar uma folha sulfite. A caneta. Aqui. Camiseta. Vou pegar ela do lado da frente. Assim, ó. Pra você ter uma noção. Do espaço que você pode usar. Dá pra usar a folha toda, na verdade. E eu vou escrever o nome dela aqui. Vou escrever em letra de forma, que é mais fácil. Eu já não tô com a visão, assim, das melhores, normalmente. Prontinho. Você vai tirar todas as letras. Vai deixar só um buraquinho. Aí você volta e coloca em cima da camiseta de novo. Só nessa parte daqui. Que você pode colocar as bolinhas. Eu vou colocar as bolinhas assim, ó. Uhul, terminamos. Agora é só tirar o papel. Olha que coisa mais bonita. Aí tirar o papel daqui de baixo segue. Olha, eu não vou nem me dar o trabalho de ficar tirando papelzinho pra papelzinho. Porque eu tenho mais 80 netos pra produzir camiseta. Sabe como é que é, né? Vou dar um pacadão igualzinho. Porque senão ficou dando crise de ciúme. Falando que eu amo mais um do que outro. Vou ganhar tudo a mesma coisa. Então, eu vou entregar assim mesmo pra ela. Primeira hora que ela botar, ela vai falar. Vai sair tudo do papel. Olha, que gracinha. Agora quando eu ver ela, eu vou falar assim. Bom, é isso. Terminamos. Muito obrigada mesmo, gente. Eu tava precisando dessa ajuda. Era muito vídeo pra gravar e tudo mais. Foi bom descansar um pouco. Ah, que isso. Imagina. Obrigada. Não vai ter janta? Nossa, eu nem tinha pensado nisso, na verdade. O pior é que eu não tenho nada aqui. Poxa, a gente vem aqui. Tem todo o trabalho. Eu não presto mais janta pra gente. Vou te contar. Vamos embora, gente. Vamos embora. Vamos lá. Eu tô de boa aqui. Feliz Natal e tchau. 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 Tchau.